Vamos para a terceira e quarta sessão, agora só um pouquinho mais rápido, galera. Espero que vocês estejam aguentando aí, gostando, temos mais ou menos uma hora e meia de live, né? Estou recebendo algumas mensagens legais aqui. Vamos lá, ó. Engenharia reversa. Pessoal, capítulo número 9. O que eu já quero comentar com vocês aqui, algo que, para quem lê livros tipo assim, ah, eu li o Oceano Azul, Brasão, eu tenho que procurar mercados que não tem ninguém atuando e tal. Não vou para o Oceano Vermelho, que já tem muita competição. O Russell, ele não entra em mercados que ele não consiga achar o que um competidor já fez com sucesso. Porque isso toma muito tempo dele e aumenta o risco, aumenta a chance de perder tempo, né? Então, a primeira coisa que o Russell faz é, quais os competidores nesse nicho que eu quero ir? Ah, beleza, são esses? O que eles estão fazendo? E aí você vai ver o passo a passo que o Russell faz para descobrir tudo o que ele está fazendo. E ele modela, ele não copia, ele modela, tá? Ele conta que o Tony Robbins, né? Você deve conhecer ele, aquele cara de alta performance e tal, aquele coach famosão lá americano. Ele ensinou uma vez para o Russell o seguinte, cara, se você quer chegar em alguma coisa, você tem que modelar alguém que já chegou onde você quer, entendeu? Esse é o melhor caminho, o caminho mais curto. Então, presta atenção no que aquela pessoa está fazendo e faça igual, né? Faça modelado. Igual não. Então, vamos lá, ó. Só começa, o Russell só começa se alguém já validou e tem como ele pegar a base. Você vai ver que ele olha cinco coisas e ele cita no livro. Se dessas cinco coisas eu não acho uma, eu não tenho informações sobre umas, ok, eu ainda vou. Agora, se eu não tenho duas dessas três, eu não vou de jeito nenhum. Porque aí eu estou meio perdido para começar e eu vou perder muito tempo, não vale, né? Ó, cinco variáveis que você deve descobrir dos outros antes de fazer os seus funis, antes de começar naquele nicho, né? Tem que ter pelo menos quatro, igual eu falei, senão o Russell não vai. Primeiro, tem que saber os dados demográficos daquele público-alvo, né? Qual que é a idade, qual que é o gênero, qual que é a renda média, qual língua que é a dele, qual posicionamento, ele é mais de direita, ele é mais de esquerda, qual interesse que eu posso colocar? Ah, posso colocar interesse em Lula, posso colocar interesse em Bolsonaro, posso, na língua, ele é, fala só português, sabe? Você tem que pegar esse tanto de coisa. Oferta, né? O que que esse cara está vendendo? Quanto que ele está cobrando? É alto ticket? É baixo? Quais que são o order bump que ele colocou para aumentar o ticket médio? Na página de obrigado ele está vendendo o quê, né? Qual que é o upsell, qual que é o downsell quando o cara fala não, né? Você tem que descobrir isso da pessoa. Landing page. O Russell fala que a página mais importante de um funil é a primeira ali, a página de captura, né? De fato é, que é ali que vai virar tráfego que você detém e ali que você... É o seu primeiro contato com tráfego frio também, né? Normalmente, depende se ele não passou antes para um pré-céuzinho e tal. Mas, ó, na landing page, a página de destino ali, aquela clássica, né? Modelar o que que esse cara está fazendo. Ah, ele colocou isso, ele colocou depoimentos, ele citou esses benefícios. Cara, isso faz sentido. Vou pegar o desse aqui, aí esse aqui fez isso, isso, isso e faz uma mescla e você já sabe o rumo, né? Para onde ir. Fonte de tráfego. Ele... Já, já eu vou explicar como vocês podem descobrir isso. Muita gente conhece a Facebook Library. Nossa, gente. Está seco aqui. Fonte de tráfego. Muita gente sabe usar o Facebook Ads Library, né? Você vai lá, digita a página e vê quais anúncios a pessoa está rodando no Facebook. Mas tem outros jeitos de você ver de onde está vindo o tráfego, quais anúncios estão rodando e tal. Daqui a pouco vocês vão ver. Uma ferramenta que ele usa também para espionar bastante, né? E os criativos dos anúncios. Quando eu uso o Facebook Ads Library, é a coisa que eu mais olho, né? Então, eu vou lá, olho também quais são os criativos que mais estão ativos há muito tempo. Então, eu sei que aqueles criativos ali, aquela pegada é muito boa e de longo prazo. Não é algo pontual, né? Ou é algo que eu posso usar por mais tempo, né? E ver, cara, como que ele está chamando esse pessoal? Como que ele está gerando curiosidade ou clique, né? O que ele está fazendo de brincadeira ali para quebrar o padrão? Aprender isso tudo, né? Então, ó, exemplo de descoberta que não era tão óbvio. Olha que legal, ó. Suplemento para dor nos nervos, né? Ele tem um suplemento disso. Um encapsulado lá e tal. O pessoal que tem muita dor nos nervos lá. Tem um nome esquisito aí que daqui a pouco aparece. Nem conhecia essa doença. Ó, ele percebeu que os concorrentes estavam anunciando insights sobre diabetes, né? Então, não era algo óbvio, assim, logo de cara, né? Você podia pensar algumas segmentações, mas talvez não fosse tão óbvio, né? E aí, sobre alimentação saudável. Ele foi, pegou esse... Para fazer esse funil aí, arrumou o público e o faturamento dele saiu de 20 mil dólares por mês para 500 mil dólares por mês nesse produto. Entendeu? Só tendo esse insight. E quando ele teve esse insight, ele ampliou muito o leque. Imagina quantos sites sobre alimentação saudável e diabetes ele poderia colocar banners, né? Então, sensacional. Ó, para você fazer esse processo de engenharia reversa, são quatro passos. Vamos passar por eles. Primeiro passo. Primeiro, você vai sentar lá no seu caderninho e fazer uma lista dos competidores. Competidor direto atua de frente com o seu produto e competidor indireto. Cara, não bate de frente com o seu produto, mas é o mesmo público-alvo, né? Então, ele acaba, tipo assim, o cara não tem dinheiro infinito para comprar. E atenção infinita ele também não tem. Então, você acaba batendo de frente com ele, né? E quais as landing pages que eles estão usando? Então, faz uma lista de competidores e das landing pages. Segundo, ele gosta muito de usar essa ferramenta que ele chama SimilarWeb, né? Ela tem a versão gratuita, inclusive, depois dá para você dar uma mexida lá. É muito bom você pegar algum site e tal, jogar lá e ele te dá um monte de insights. Tem algumas outras ferramentas que também fazem isso, né? Eu também gosto de usar muito o Facebook Ads Library, né? Na época que ele criou esse livro, eu não sei se já tinha, né? Comprar os produtos. Uma coisa que o Russell faz, cara, é, já que ele vai entrar naquilo ali, ele acha o principal concorrente ali, cara, e ele vai e passa pelo fundo inteiro. Ele compra o primeiro produto, ele compra o upsell, ele faz, ele duplica a aba e fala não. Estou falando porque eu faço isso, né? Eu falo não para eu ir para o downsell, aí eu vou no segundo upsell e compro. Eu compro tudo e eu consigo enxergar, ah, cara, é isso e isso que ele está oferecendo e essa escadinha de valor que o cara está construindo. Posso modelar e me basear nisso, né? E por último, já que você se cadastrou, quais e-mails que essa pessoa está recebendo, né? Qual o e-mail que ele manda logo depois, qual ofertinha que ele faz, como que ele está aquecendo, quais benefícios que ele está batendo na tecla. Então, se você seguir esses quatro passos aí, você vai conseguir ter uma noção, tipo, ah, cara, agora eu entendi, posso entrar nesse mercado fazendo isso, isso, isso e isso, tá? Estão cansado, hein? Acaba de assistir um trechinho de uma live minha, se você já gostou desse trechinho, imagino que sim, porque você ficou até o final, você vai assistir agora a live completinha. Nossa, sua cabeça vai fazer assim, ó. Você vai agora, aqui embaixo, na descrição, tá? Do vídeo ali no YouTube e lá tem o link para a live completa. Então, você vai fazer isso agora e vai lá assistir. Tchau, tchau. Tchau, tchau.